A divulgação científica no Brasil Já começou há muito tempo Na realidade ela vem do século XIX Nas primeiras iniciativas de se criar aqui Instituições de Pesquisa Quando se criou também a imprensa no Brasil Os primeiros livros Mas de fato ela ganhou alguma substância no século XX Em particular na década de XX Quando teve a criação da Academia Brasileira de Ciências Da Rádio Sociedade Da Associação Brasileira de Educação Foram feitas palestras para o grande público E também começou nas revistas Começou nos livros A surgir um pouco mais temas de ciência Evidentemente quando surgiu a televisão Isso se aprimorou um pouco mais A televisão abre um aspecto maior Uma possibilidade maior Embora a TV brasileira ainda Faça muito pouca divulgação científica de qualidade E mais recentemente Nos últimos 30 anos Em particular com a internet Surgiram muitas iniciativas Surgiu a Ciência Hoje Surgiram vários outros mecanismos Os museus de ciência se desenvolveram no Brasil Para poder promover uma divulgação científica De maior qualidade E nós temos hoje já profissionais Já na área da divulgação científica Sendo formados Mas certamente a gente precisa De uma política pública muito mais ampla Para expandir esses espaços Fazer a ciência estar mais presente na mídia E fazer com que as instituições de pesquisa E as universidades pratiquem mais Estimulem mais as atividades De divulgação da ciência O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Realizou já três enquetes nacionais Sob percepção pública dos brasileiros Sobre ciência e tecnologia E tem resultados bastante interessantes O primeiro deles É que os brasileiros se interessam muito Pela ciência e tecnologia Pelo menos é a afirmação geral Em particular os jovens Em segundo lugar Que tem pouco acesso Esse é um grande problema brasileiro A gente precisa melhorar muito A educação científica E a divulgação da ciência em geral Os brasileiros têm pouco acesso A informação científica de qualidade Mas valorizam muito a ciência Querem ter mais informação Acham que a ciência é importante Para melhorar suas vidas E acham também que a ciência Traz aspectos positivos e negativos Na sociedade contemporânea Portanto os brasileiros têm uma visão Sobre a ciência e tecnologia Bastante atualizada no geral E caracteriza essa enquete Que já, como eu mencionei, é a terceira Ela deixa claro Que o Brasil precisa de fazer Um esforço ainda muito grande Para melhorar a educação Nas escolas Para melhorar a divulgação científica Em todos os espaços Museus Na mídia Nas atividades Junto à população Ou seja, nós precisamos fazer Um esforço muito maior ainda Para uma comunicação pública Da ciência de qualidade Bem, os cientistas Os pesquisadores brasileiros Têm um papel muito importante Na divulgação da ciência Como tem em todos os países do mundo Mas precisamos fazer um esforço Muito maior Um esforço, inclusive, institucional As universidades Instituições de pesquisa Precisam apoiar mais Essas iniciativas O país precisa de ter Uma política pública Para a comunicação da ciência Isso se começou a fazer Nos últimos anos Melhorou muita coisa Mas ainda temos Um trajeto muito grande A ser percorrido Em particular O estudante De graduação De pós-graduação De licenciatura De todos os níveis Têm também de começar A se engajar Nas atividades De comunicação da ciência E os projetos de pesquisa Maiores do país Como os INCTs Ou os editais universais Do CNPq Devem enfatizar cada vez mais Que a ciência também É uma atividade Que deve ser compartilhada Socialmente Ou seja O nosso trabalho De pesquisadores É pago pela população brasileira No seu conjunto A imensa maioria Dos pesquisadores brasileiros Vêm de instituições públicas E é fundamental Que dê retorno E uma das maneiras De dar retorno Para a sociedade É compartilhar Esse conhecimento De maneira adequada Então a ciência brasileira Tem um certo dever Dos pesquisadores Os estudantes Os profissionais da área E de promoverem Atividades de divulgação científica Que possam romper um pouco Essa, de certa maneira Essa separação grande Que existe Entre a ciência Que é produzida E a população em geral A ciência brasileira Está afastada Muitas vezes Do sistema produtivo Da inovação tecnológica Do impacto social Mas a gente precisa De fazer um esforço Para que isso seja superado É claro Que a comunicação da ciência E a educação científica São elementos Que podem favorecer isso Então é fundamental Que os pesquisadores brasileiros Os cientistas brasileiros Os jovens que estão se formando Para serem cientistas Dediquem uma parte Do seu tempo Para poder fazer Uma divulgação Da ciência De qualidade Isso vai significar Uma melhoria Para a educação científica A formação científica A cultura científica Do país Mas vai também Contribuir Para que eles mesmos Aprimorem A sua visão Sobre o país E sobre a ciência Que praticam A sua visão Obrigado.